Pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para registrar esse momento aqui com vocês. Gente, olha que coisa linda a floração dessa braçávula tuberculata, gente, olha isso. Coisa mais linda essa floração. E olha como que está o vegetal dessa orquídea. E as raízes, então, nem se fala, gente, olha esse enraizamento. As raízes já estão tomando conta da madeirinha. Bem enraizada, brotação, gente, maravilhosa, vindo para todos os lados. Muito linda. Essa orquídea é uma orquídea de fácil cultivo. É só colocar em uma madeirinha assim, olha, que ela se desenvolve super bem, gente, olha. E ela tem um perfume bem suavezinho, olha, mas é bem pouquinho mesmo a fragrância dessa flor. Olha que coisa linda. Linda demais, gente, olha. Seis flores aqui, olha, bem desenvolvida. E é adubada com manutenção e floração. Uma vez no mês é aplicada a vitamina do complexo bebênio. Eu sempre falo dessa vitamina aqui no canal, porque é a que eu uso aqui no meu cultivo, tá? Eu não uso muito adubo aqui nas minhas orquídeas, porque eu acho que tudo que é demais acaba prejudicando. Então, aqui nas minhas orquídeas é aplicado só a vitamina bênio, o manutenção e floração, e o osmocote que eu coloco aqui, olha, nessa trouxinha, ou se não, eu coloco no porta-adubo. E é só esses três produtos que eu uso aqui nas minhas orquídeas. E tenho esse resultado aqui, olha. Eu só uso abelho uma vez no mês, o manutenção e floração uma vez na semana, e o adubo osmocote de liberação lenta, que eu deixo aqui, olha, nessa trouxinha, aqui próximo das raízes, e tenho esse resultado. Então, eu não aplico muitos produtos aqui nas minhas orquídeas. E olha, minhas bandas. Olha que linda o tamanho dessa haste floral. Aqui do lado também eu tenho outra, olha. Olha que fofura. Tudo isso é resultado desses três produtos que eu uso aqui nas minhas orquídeas. Brotação, floração, enraizamento. É desse jeito aqui, olha. Que esses três produtos agem aqui no meu cultivo. Hastes floral vindo. Ó, raízes. Ó. Bifucação de raízes. Tá, pessoal? Então, não esqueça aí de deixar o seu curtir, porque ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever. E ativar o sininho das notificações, pra estar por dentro de tudo que for acontecendo aqui no canal. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.